Você só tem uma caveira, porque você já nasce na barriga do outro. É amamentado, aprende a falar, selecionar o seu alimento ensinado pelo outro. Então você tem que investir no outro. Depois você aprende a andar, cresce, selecionar seu próprio alimento e quem te ensina é o outro. A profissão, o estudo, o trabalho você recebe do outro. Quando você fica velho, doente, vai ser cuidado pelo outro. E depois quem vai cavar teu buraco, comprar teu caixão, é o outro também. E no fim não adianta você se prender às riquezas materiais, porque tudo que você achou que era teu, quando você morrer vai ficar tudo pro outro. Então você não tem nada, você só tem uma caveira. A única coisa que é tua mesmo é essa caveira aí.